A vacina em gotas contra a poliomielite foi substituída pela injeção. A mudança na imunização brasileira segue uma tendência mundial de substituição da vacina com vírus vivo por vírus morto. O Zé Gotinha, personagem que conquistou crianças e adultos, vai continuar em ação. A vacina oral contra a poliomielite, conhecida como gotinha, não está mais disponível nas unidades básicas de saúde. Ela foi substituída pela versão injetável, de acordo com nova estratégia do Ministério da Saúde. A poliomielite oral é uma vacina composta com vírus da poliomielite vivo. Ao longo das décadas, principalmente, os países que já tinham controlado a doença foram substituindo a poliomielite oral pela poliomielite injetável. A poliomielite injetável é uma vacina de vírus morto. Desde 2012, a vacina injetável contra a poliomielite já era aplicada nos bebês aos 2, 4 e 6 meses de vida. O reforço, que antes era feito com a gotinha em duas doses, passará a acontecer com a versão injetável em dose única, com um ano e três meses. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é contagiosa e infecta crianças e adultos por meio de contato direto com as fezes ou com secreções eliminadas pela boca de pessoas doentes. O vírus invade o sistema nervoso e pode causar sequelas motoras irreversíveis. Não existe cura para a doença. A vacinação é a principal forma de prevenção. O último caso de polio no Brasil aconteceu há 35 anos. O êxito da erradicação da doença no país tem como símbolo um personagem que conquistou crianças e adultos, o Zé Gotinha, que vai continuar em ação, independentemente da mudança nas vacinas. Existe uma iniciativa global pela erradicação da poliomielite e com certeza vai ser possível erradicar a poliomielite do mundo todo.